Ele trazia um bolso cheio de carinho E um coração tão grande que já não cabia mais no peito Tinha voz suave como vinho E uma canção singela pra cada amor desfeito E via a vida da terra como se estivesse no céu Ele escrevia com a tinta da sua voz no papel Em vez de selos ou livros colecionava amigos Que não comprava na feira nem nas lojas chiques da cidade Mas que ganhava com os olhos de paz e sinceridade Com muito amor colecionava amigos de verdade Ele só colecionava amigos Ele trazia um bolso cheio de carinho E um coração tão grande que já não cabia mais no peito Tinha voz suave como vinho E uma canção singela pra cada amor desfeito E via a vida da terra como se estivesse no céu Ele escrevia com a tinta da sua voz no papel Em vez de selos ou livros colecionava amigos Que não comprava na feira nem nas lojas chiques da cidade Mas que ganhava com os olhos de paz e sinceridade Com muito amor colecionava amigos de verdade Ele só colecionava amigos Ele só colecionava amigos Ele só colecionava amigos Ele só colecionava amigos E aí Obrigado.